existe uma pessoa que tu não curtes assim muito a curtes menos e essa pessoa diz qualquer coisa sobre ti e pode acertar e tu fica extremamente desconfortável exemplo B estás a conhecer uma pessoa há flirt, estás a ver? tu abres-te um bocadinho para essa pessoa essa pessoa até pode estar a dizer a coisa mais básica do mundo mas que para ti é fantástico esta pessoa percebe-me percebes? é verdade, tipo, a tua felicidade é muito extrema e quando estás chunga, nota-se que não estou a dizer que és bipolar mas nota-se que há uma diferença estás a ver de comportamento imagina que vou ter uma conversa importante eu quero saber o que vou dizer preparar-me, saber aproveitar o momento nesse sentido pois é, estás muito cerebral nisto tipo, eu não sou uma pessoa muito emotiva mas há pequenas merdinhas estás a ver, que se eu vejo que tu sabes que essa tua vontade de viver assim é denotativa de uma pessoa mais emotiva é uma visão muito até judaico-crista mas certamente religiosa da vida, percebes? a cena de que este mundo foi criado para nós e que ele seria melhor se as coisas que não nos agradam não existissem eu, ateu, entende? olho para isso e digo não acho que há nenhuma excepcionalidade no ser humano para que não sejam tão importantes as coisas negativas como as positivas é necessário que nós fiquemos doentes a certo ponto da nossa vida não era tudo muito mais fixe a sociedade não estava muito mais avançada se nunca tivesse havido doenças estava mas para a nossa sobrevivência é necessário que nós fiquemos doentes que entremos em contato com agentes patogénicos e desenvolvemos o nosso sistema imunitário percebe? não dei trabalho agora há pouco tempo e comecei a correr e atenção, vamos pôr muitas aspas neste correr que é tipo mano, desculpa é tão correr que a aplicação diz andar é esse nível de correr viste? se calhar é-te menos natural porque não necessariamente porque tu és assim mas porque tu te habituaste a ser assim tipo ver a coisa tipo piora tudo que tu fazes são padrões de comportamento são hábitos que tu desenvolves eu senti que sou diferente é uma merda eu gosto de me sentir igual a toda a gente que é para eu sentir isto aconteceu então pronto já aconteceu a ti não vamos contestar esta afirmação vamos só deixar passar continua vai haver dias maus em que até te fazia particularmente bem e não te vai apetecer por nada ir tens o tempo tens só não tens a vontade só não tens a motivação e a disciplina é mais importante vai na mesma já estás a passar por aquele processo para fazer aquilo certo e que ele agora está a fazer tipo eu acho que é em vez de ser numa de pá eu acho que ele está a fazer aquilo ainda que vergonha estás a ver se for aquele sentimento de pá altamente conseguiu fazer claro acho que isso é muito mais é tipo é inclusivo para caralho estás a ver o gajo está a torturar um animal a gaja claramente está tipo a ser o que é que se passa contigo não tens sentimentos a maior parte do pessoal está-se a grisar se isto fosse um cão é diferente é diferente se isto fosse um passarinho é diferente se isto fosse uma lampreia é diferente e estás a falar da raleia dos animais a tua pila serve para tirar as impurezas do teu corpo certo por isso a ponta da tua a glande para ser científico nisto que nós somos pessoas com alguma idade a ouvir o nosso podcast a ponta da piróide a glande a glande Nuance imagina este cenário ok vamos fazer só uma coisa gostava de fazer estávamos os dois gostava de dar um olá às pessoas acho que é uma coisa que me irrita não é nunca fazermos isso pronto nós começamos sempre e não há olá um olá bom dia boa tarde boa noite dependendo da hora que estejam a ouvir isto que é assim uma introdução muito radiofónica muito radiofónica exato bom dia boa tarde boa noite onde quer que estejam a ouvir este nosso programa para quem nos segue e para quem nos está a descobrir agora pedimos apenas o like no youtube aquele mais no spotify a avaliação nas não é assim? porra não estás a lhe dar estás a lhe dar a avaliação nas plataformas de streaming gostaríamos que fizessem isso por nós se têm consideração porque ajuda um bocadinho no mundo digital falta este o chamado CTA o call to action este ajuda um bocadinho está pouco confiante foda-se bro tu é primeira vez em ano e meio que este grande chabutão consegue fazer uma introdução mas atenção bro uma boa introdução não é uma introdução daquelas muito boa introdução então bro estás mesmo parabéns atenção já fizeste boas introduções mas uma tão natural saiu tão nota-se que já tens anos disto não interrompeste não pediste para começar porque fizeste uma coisa que tu fazes quando não estás seguro de ti próprio sim é olhar para o lado à espera da aprovação mas quer dizer e ele olhar olhou e foi por isso que parou não mas ele olhou atenção ele olhou para o lado foi um sinal de olha olha para mim não foi tipo olha para mim a ver se eu estou mal não olha para mim que eu estou bem olha para mim estás a ver foi esse olha para mim e foi aí que eu fiquei orgulhoso o que é que tu sentes quando alguém te está a ler bem num determinado momento por exemplo vocês agora estavam a ler-me bem eu acho que é tipo depende da pessoa se for uma pessoa que eu não curto acho que é intrusivo para caralho estás a dizer se for uma fez cabrão está aqui a dizer uma coisa tipo se calhar à toa mas está a acertar certo se for uma alguém que tenha muito tempo comigo acho que é normal e se for alguém mais ou menos desconhecido que está a acertar em demasiada coisa para estar a tirar barra à parede das duas uma tu oprestes a pessoa sem dar-se conta podes ser uma pessoa quase um livro aberto pode acontecer já aconteceu comigo a pessoa pode ser excelente a ler comportamentos humanos e para mim a coisa que é mais normal são pessoas tão parecidas que já passaram por as mesmas experiências às vezes então como a pessoa está a ouvir-te a falar está a identificar alguns problemas que já passou acho que muitas vezes isso acontece e tu pensas foda-se esta pessoa é ou é para explicar mas na realidade e como é que tu te sentes nesse perfil mais comum por exemplo às vezes sinto-me ouvido percebo obrigado claro que sim e se aquilo que a pessoa te está a dizer for desconfortável não mas também responde tipo nós estamos não sei eu tenho a tendência para fazer perguntas tens tendência para não as fazer mas eu estou a fazer como é que acontece contigo como é que tu te sentes depende mas eu sei dizer-te porquê porque há coisas que podem ser desconfortáveis às vezes posso sentir-me ouvido e isso é bom mas às vezes podes sentir-te ouvido e aquilo que estás a ouvir ser desconfortável provocando em ti uma reação de rejeição percebes o que a pessoa está a dizer na defensiva se é uma pessoa que de repente te lê muito bem e que diz coisas que talvez não sejam tão conscientes ou perceptíveis para ti das quais eventualmente tenhas um pequeno embaraço que sejam aspectos da tua personalidade e comportamento que estás a tentar melhorar é um bocado desconfortável é natural que as pessoas fiquem na defensiva ok eu acho que também varia é das pessoas porque imagina se for alguém que tu te sintas um bocado afastado dessa pessoa até pode haver algum tipo de hostilidade não aquela hostilidade que quer-te bater mas alguma tipo há até algum desdenho para essa pessoa e se essa pessoa disser isso ou tipo arranjar alguma tipo estás num grupo de amigos existe uma pessoa que tu não curtes assim muito estás a ver? a curtes menos e essa pessoa diz qualquer coisa sobre ti e pode acertar e tu ficaste extremamente tipo desconfortável exemplo B estás a conhecer uma pessoa há flirt estás a ver? tu abres-te um bocadinho para essa pessoa essa pessoa até pode estar a dizer a coisa mais básica do mundo mas que para ti é fantástico esta pessoa percebe-me então tipo acho que às vezes há os dois lados da moeda podes estar mal disposto nesse dia e só procurar conflito ou podes no outro dia estar muito aberto e querer lá está essencialmente ser ouvido e aceitas muito isso ou aceitas com mais tranquilidade acho que és uma pessoa que procura conflito quando estás bem ou acho que quando estás mal não procuras tanto eu ou as pessoas no geral? tu, tu, tu eu em particular procuro conflito quando estou bem? sim, eu acho que és uma pessoa de conflitos quando estás bem conflito vamos para de olhar assim para mim com essa cara de cão estou a processar o que eu estou a dizer és uma pessoa que procura conflito mas o conflito não é andarmos à porrada nem aos filhos para o ar tipo tu procuras quando estás bem disposto conflito procuras tipo de triga é diferente de conflito oh mano olha é tipo promover são palavras que podem ter ou não o mesmo significado para o que estás a dizer quando quando dizes uma palavra fazendo aspas no ar mas conflito imagina conflito conflito que está a passar na rua se é um conflito vou dizer aqui uma coisa uma guerra tu quando provocas o desconforto pode ser interpretado como conflito mas não é necessariamente entendes? a tua intenção pode não ser depende do resultado final a tua intenção pode não ser a de provocar conflito entendes? mas isso vai da percepção de cada um por exemplo o Sérgio Conceição quando berra com o Zaidou pode estar a ser conflituoso para o Zaidou mas quer é tirar o maior do Zaidou possível quer que as características do Zaidou sejam mais como é que se diz? sobressaio sobressaio mais claro é uma questão de interpretação mas eu estou a dizer porque tu utilizaste vamos ao jogo semântico tu usaste tu procuras conflito e não te enredo uma palavra disso procurar indica intenção sim não é tu causas assim sim procurar procura intenção mais abstrato procurar é uma intenção procuras às vezes quando estou bem nem por isso mas tu imagina eu minto eu divirto-me a mentir sim eu acho que tiveres senisso mas não é conflito eu não estou a procurar depende depende das pessoas às vezes ele acontece mas em raríssimas em raríssimas ocasiões gerou conflito mas por exemplo quando tu estás chunga tu não falas depende do nível de confiança e da importância que o tema tenha para mim não é isso não estou a falar disso estou a falar em matilha o estudo de comportamento é diferente todo tipo de comportamento é diferente percebes o que eu estou a dizer? ok não é ok é verdade é verdade ou é mentira e não é só tu acho que é toda a gente mas há pessoas que disfarçam mais que outras há pessoas que disfarçam mais que outras há pessoas que estão tipo chungas mas conseguem mais ou menos disfarçar pronto mas tu tens de um contexto particular que eu não percebi qual é quer dizer ou posso subentender que é o da matilha sim em grupo de amigos certo mas no geral sou muito mais conflituoso quando se eu estou mal sim mas quando tu estás bem disposto Castro bem disposto oxe desculpa lá isto eu tenho que dizer isto quando estás muito bem disposto tu estás quase um perigo para a sociedade não é verdade bro vamos ter não é quando ele está bem disposto é quando ele está muito alegre é bem disposto alegre é diferente é diferente estás bem disposto acordaste bem disposto estiveste uma boa manhã foste uma corrida foste treinar fizesse alguma coisa estás bem disposto não não é quando ele está assim que ele é um perigo para a sociedade é quando ele está contente extremamente contente quando ele está assim se ele se desce uma capa cometeu um atentado bro não, não, não mas roubava um tigre não sei bro por exemplo és uma pessoa que sabes estar contente acho que isso é um bónus boa, boa para uma pessoa que se considera somnomática como eu isso é um grande elogio eu acho que sim eu acho que és tu podes dizer que não és eu acho que és tu és uma pessoa que tens és quase bipolar é verdade mano tipo a tua felicidade é muito extrema extrema e quando estás chunga nota-se que não estou a dizer que és bipolar mas tipo nota-se que há uma diferença estás a ver de comportamento muito vincava pronto é isso que é um elogio até és uma pessoa de viver sabes viver o momento eu gostava de ser mais como sonista gostava de ser mais como Francisco ah mas sabes isso também foi um treino que eu fiz tu estás a falar daí duas coisas distintas essas minhas flutuações de humor acontecem aliás na verdade estou em processo de diagnóstico disso mas o mas o que estás a dizer de saber aproveitar o momento é distinto tu és testemunha disso normalmente vês-me com amigos ou vês-me aqui olhar para o horizonte na praça ou olhar para o horizonte na praça pronto exatamente e se e se eu estiver focado vamos pôr focado entre muitas aspas naquele momento estou a tentar aproveitá-lo percebes percebo por exemplo já há muitos anos que nesses contextos nunca me vês com o telemóvel não pego simplesmente no telemóvel tento não pegar na maior parte das ocasiões da minha vida mas eu estou presente naquele momento se pegar no telemóvel é para é para comunicar provavelmente com alguém que com quem vou ter ou que vem ter connosco porquê porque se o objetivo ali é tu estás bem disposto aproveita o momento para isso da mesma maneira que mas essa é a tua forma de aproveitares o momento da mesma maneira que se eu estiver por exemplo mais num momento mais depressivo por exemplo e quiser falar com alguém eu também eu já estou nesse mudo percebes-me mas eu também quero por exemplo imagina que vou ter uma conversa importante eu quero saber o que vou dizer preparar-me saber aproveitar o momento nesse sentido pois é tens muito cerebral imagina que vais ter com alguém porque vais ter que ter uma conversa muito séria possivelmente um conflito uma discussão tu dizes só vou ter contigo olha encontramos-nos não tipo para mim isso só faz sentido se tu soubesse o que é que vais fazer para lá porque há uma coisa que eu que se esquece já aconteceu imagina estar a pensar vou lá vou dizer isto 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 depois chego lá olho para a pessoa estás a ver ou porque gosto da pessoa ou porque é de coisas estás a ver é de fatores já não quero dizer isso ok por isso amanhã eu acho que varia muito tu não vais seguir um guião normalmente só vais tu só tens de definir a tua intenção para aquele momento está bem mas o Castro não há meio termo ou ele pensa e faz aquilo ou não faz ou improviso e vou esta é uma das coisas importantes destas cenas do coaching agora da autoajuda etc desenvolver alguma estratégia eu acho que faz para mim sem dúvida não estou a supor o que é que seria melhor para ti a nível de criar cenários sim depois eu tenho a tendência de mentir de inventar não é mentir é tipo não é mentir às vezes é pensar numa parte que vais omitir de uma história não é isso é tipo eu penso sempre imagina há cenário X e se calhar o cenário X deixa de ser assim tão real e passa a ser uma coisa já assim meio manufaturada estás a ver eu gosto de chegar olho para a pessoa e digo isto assim e depois com a sua antirreação muito ou não mas já pensaste na mentira previamente ou inventas no momento? ah eu sou eu sou um artista por isso é que as tuas mentiras importantes nunca acolam diz ele se calhar a mentira acolam pode ser eu que estou redondamente enganado mas sabes por exemplo essa cena de é cerebral e por exemplo faz sentido em termos de organizações um grande problema que eu vejo por exemplo em organizações em Portugal não falo de outras que não conheço mas a realidade normalmente a gestão é um bocadinho diferente é que as pessoas marcam reuniões e não sabem o que é que vão para lá fazer isso é diferente eu também concordo acho que isso concordo plenamente mas acho que é diferente do que estamos a falar não, não, não porque tem a ver com definir a intenção para aquele momento é claro que num contexto de trabalho é ótimo tu definires a intenção porque tu queres tu queres prever as possibilidades e na tua vida social isso não faz tanto sentido mas a tendência é que as pessoas transportam da sua vida pessoal para a profissional mas eu acho que bates mal assim bro acho que bates mal assim imagina tu estás a só se for uma coisa mesmo mesmo lembra quando tivemos a Camila estás a ver daqueles momentos tipo chave na tua vida em que tu tens que saber que aquele momento vai definir os próximos dias o próximo mês vai decidir alguma coisa tens de sentir isso porque se dá um foda-se imagina eu tenho foda-se eu chatei-me com alguém eu tenho isto eu tenho aquilo e começo a pensar uma semana antes quarta-feira vou estar com essa pessoa foda-se nem vivo nem todo tipo fixe estou sempre a pensar nisso vou dar-te alguns cenários e tu dizes-me se vale a pena pensar antes ou não foste assaltado e tens que prestar depoimento na judiciária no dia seguinte você pesta a cartinha e vais no dia seguinte às nove e meia da manhã à judiciária pensas no que vais dizer vale a pena ou não? isso vale ok tem que ser uma coisa ou seja eu tenho que caracterizar a coisa melhor possível para o gajo ser apanhado para eu receber a minha bicicleta roxa certo tens uma entrevista de emprego sim no dia seguinte vale a pena pensar? vale sim senhor no dia anterior ou antes até? não um dia antes é o suficiente tens o bem-avé da coisa pronto sabes que há pessoas que se preparam meses para entrevistar não é bro mas eu não sou essas pessoas eu sei estou a dar o exemplo eu provavelmente vou trabalhar num mic não vou para ser não vou para lançar fogotões para amar-te por isso estou bem não preciso me preparar uma semana antes não é menosprezante que trabalha num mic namoras e a relação passou a ser basicamente uma relação de amizade já não há muito carinho não há chama preparo-me para a conversa preparo-me sim senhor porque aquela pessoa é importante para mim ok e atenção lá está momento decisivo estás a ver? vai-me mudar vai-me mudar ou seja eu posso achar tipo ah ok o tesão já passou mas está bem o que é que é isto o tesão se calhar também já não tenho tanto tesão quanto isso estás a ver? é vida aquela pessoa é muito importante para mim é mais importante para mim tipo a nível de apoio a nível de amizade do que do que de namoro digamos estás a perceber? tiras o sexo de equação e tal o resto provavelmente vou atrair há um arranjo tipo arranjar casos por lado swing falo com a pessoa e digo isso agora tipo tu tens aquela relação de eu vou acabar contigo acho que isso é tipo é importante no sentido em que há um fim há um fim de relação cada um para o seu lado a teoria é assim estás a ver o que acontece? e acho que isso é assim que convém pensar acho que eu não me quero arrepender eu não quero tipo hoje acabo e daqui ao menos fico estás a ver? tipo não quero acho que é uma decisão que tem que ser pensada mas por exemplo na hora há uma discussão primo acho que eu me preparo eu chego lá saco das argolas tipo e vá à frente aí não me preparo aí até digo e na vez seguinte que vão falar depois dessa discussão em que o óbvio ah não me preparo não? não porque eu tenho que viver as coisas tipo eu tenho que sentir mas é assim também vives as coisas mas vivo de uma forma muito cerebral eu acho que há merdas na tua vida eu sei e tens claro que sim por exemplo estás muito alegre e dizes que vais roubar um tigre azul isso é o Chico que eu gosto muito atropela atropela qual é que é a realidade que eu parece aí opa agora no Chico é para aí o que eu fico de maluco é que tu metes-me maluco ao Chico eu vejo-te assim todo maluco eu também começo a ficar todo maluco atropela não mas eu estou por isso o que estás a dizer mas eu acho que imagina podes falar também isto é uma conversa engraçada eu acho que quando tu pensas nas coisas se calhar eu falo por mim provavelmente não reage assim eu quando estou a pensar numa coisa que eu vou dizer daqui a duas horas e eu estou tipo atrás estás a ver? eu sei imagina eu estou quase que não estou no momento só a relatar o momento que já passei não porque estás-te a preparar mano mas há uma diferença entre tu te preparares para uma peça de teatro e tu te preparares para a tua vida e para um momento importante da tua vida e mexer com as tuas emoções e tipo podes preparar o que quiseres estás a ver? eu falo para mim cheguei ali ao momento e vejo a pessoa triste ou vejo disse merda e isso vai mexer nas emoções tudo que eu preparei é ah sim sim porque está a mexer com as minhas emoções e há emoções que eu tenho tipo eu não sou uma pessoa muito emotiva mas há pequenas merdinhas estás a ver? que se eu vejo que tu sabes que essa tua vontade de viver assim é denotativa de uma pessoa mais emotiva eu vou eu sei mas eu não era assim antes tipo eu é uma coisa que eu desenvolvi e já reparei nisso em mim tipo eu já desenvolvi imagina eu antes não chorava não chorava estás a ver? eu não via tipo merdas e chorava eu agora ah mano eu vi as merdas e às vezes até bem quase a lágrima aos olhos estás a ver? ó Castro é idade é idade tu se és uma pessoa com variações de humor que és não sou muito és não sou muito agora deixa-me tenho que virar isto não, não sou tu és uma pessoa com variações de humor ok? de estado de espírito se quiseres dizer assim e tomas muitas decisões com base nesse estado de espírito sim isso faz de uma pessoa emotiva sim não faz de ti sim mas é de uma pessoa sim não sou um sociopata que penso isso psicopata que alcoolista máximo possível não sei disso mas eu acho que existe mesmo assim uma diferença grande entre tu teres desculpa vamos para outra parte que é tu quereres viver aquilo ao máximo tipo aquela uma discussão viver a discussão ao máximo estás a ver? por exemplo eu em discussões muitas das vezes eu retreio não tenho paciência para aquilo não quero discutir vou discutir vou ficar fudido eu sei que vou ficar fudido então cago para a discussão cago para a discussão nem estou para aquilo esqueço-me e eu acho que isso faz-me bem a mim não querer discutir acho que isso faz-me bem outras merdas eu às vezes retraio-me na mesma e depois penso sei lá quando se fala de outro tipo de emoções tipo mais amor e coisas assim e aí sei quando me retraio eu às vezes penso tipo bro eu não estou tipo eu não usufruí daquele momento tipo fixe estás a ver? tipo uma boa foda estás a ver? às vezes tipo estou e às vezes deixo estar tipo um momento tipo sei lá estás num date fixe está uma conversa engraçada às vezes tipo e já não estou estás a ver? e já não estou bro e já estou a pensar outra merda qualquer e estar presente nesses momentos que são bons teoricamente é o que eu procuro estar agora momentos que são maus primo caga aí mano foda-se nem estou para aí para me estar a chatear não caga aí bro nem sequer tipo muitas vezes eu estou a ter uma discussão com alguém acho que no dia a seguir eu já nem me lembro do que é que é não era a seguir bro estou-me a cagar tipo já nem quero saber e eu antes vivia muito essas discussões ficava tipo a puta 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 estás a ver? ficava tipo ish cabrão de caralho quando vai com o guia estás a ver? para quê bro? te foda-se não já não é comigo por isso já acho que saber filtrar os momentos em que tu convém estar convém cagares o que é que foi? nada bro acho que eu vou com o dedo novo vou acordar para mim estava assim está a ouvir está a ouvir a tua TED Talk não sei se concordas mas é não sei se concordas ok 2300 coisas o que é que achas que eu posso? o que é que sobre o que é que queres saber a minha opinião? é que agora disseste muita não disseste muita coisa muita merda também aplica-se não não despegue-se muita merda não sei se concordas ou não bro concordo isso são são aprendizagens que tu fazes são mas não sei se desculpa não sei se tu és assim ou não diz-me como é que tu funciona nessas coisas é que é interessante ouvir-te porque nós somos diferentes nisso a coisa com que eu mais discordo disso aí não é discordo naquilo que eu sou mais diferente é na ideia de viver a discussão tu vives a discussão vive imenso é mas não é algo que me que me faça bem de certa maneira não é algo que eu acho desejável para mim e já tentaste mudar isso já e cagaste o que gera o que gera é que discuto muito menos porque para mim é uma discussão estamos aqui a falar de discussão emoções à flor da pele pouca racionalidade tom de voz elevado estou a falar desse tipo de discussão ok nesse tipo esse tipo de discussão ocorre muito menos vezes porque eu estabeleci um critério diferente entendes porque viver ter uma discussão nesse momento em que estás de facto a viver o momento aquilo o teu organismo reage de forma automática naquele momento não há quase nada ali que tu controles os pensamentos são muito conturbados viver isso para mim é uma sensação é uma ideia negativa porque a sensação no instante não sei se é negativa ou se é positiva é uma sensação que se alimenta a si própria e depois quando termina não é agradável estás cansado estás arrependido vais ter que gastar mais energia na maior parte dos casos e para mim em quase todos a remendar aquela relação que ficou danificada de uma forma ou de outra se for um bocadinho mais complexo pensas também em todas as implicações o que é que levou ali para obter muito entendes às vezes são necessárias mano tipo eu acho que discussões não são necessárias cada vez acho mais isso acho que discussões não são necessárias porque a discussão não tem uma coisa a discussão acesa não é necessária discussão acesa ok discussões ok isto é uma discussão que estamos a ter aqui uma discussão acesa quando há as pessoas exaltam-se para o LBR para o LBR mas tipo há claramente duas pessoas ou três exaltadas ou quatro ou cinco ou o que seja acho que isso nunca é fixe porque tu não estás a falar tu nem sequer estás a ouvir o que a pessoa está a dizer é ponto número um fala por mim a racionalidade da conversa imagina tu tens dois caminhos tens que chegar a tua meta o teu objetivo é tu chegares ali mano e tu tens dois caminhos um tipo mano acabaram de ter um pavimento novo o outro está mesmo todo desdentado mano qual é o melhor é isto pelo caminho que está de novo que chegas mais rápido chegas mais seguro mas eu percebo que estás a dizer da necessidade ou não e concordo em teoria mas é impossível creio eu imaginares a experiência humana a condição de vida humana sem essa parte concordo portanto pode ser necessário no sentido de relativizar tu sabes que aquilo é o extremo da agressão do desconforto quer dizer dentro da da troca de ideias vamos pôr assim e portanto é essa sensação que comparas com as restantes porque é o extremo eu acho que varia muito a pessoa que está à nossa frente ou das pessoas que estão à nossa frente tu saberes tipo eu com esta pessoa se levanto a voz tipo a pessoa vai ficar chumada não, não, não tu sabes que não é necessário só estou não, sim mas eu estou só estou a dizer tipo eu acho que vai muito mano, a pessoa está à tua frente se calhar este gajo para me ouvir eu tenho que levantar mais a voz senão ele não vai ouvir ou esta pessoa para me ouvir eu tenho que fazer festas nas escolas ok mas isso não é uma discussão tu aí estás a pensar no que vais fazer estás falando daquela discussão que sai estou estou falando do assim a discussão acesa como te chamaste há pouco acho que acho que imagina tu falaste que a evolução estás a ver do humano está assim a discussão é necessária não sei se é a evolução a condição humana pronto agora imagina que nós temos a capacidade de quando estamos aos berros termos que a raça humana tem a capacidade de ligar um botão baixar os berros cabam os berros e vamos falar se calhar estávamos tipo melhor sim sim mas imagina se eu sei que é uma coisa que me faz mal que eu não curto tipo o sentimento de discutir com o amigo mas há coisas há coisas repara este é o podcast religioso número um do mundo por isso agora vou fazer a analogia da praxe isso é uma visão muito até judaico-crista mas certamente religiosa da vida percebes a cena de que este mundo foi criado para nós e que ele seria melhor se as coisas que não nos agradam não existissem estás aí basicamente a dizer ah o mundo era muito melhor se não houvesse discussão como eu ateu entende olho para isso e digo não acho que há nenhuma excepcionalidade no ser humano para que não sejam tão importantes as coisas negativas como as positivas entende por exemplo na perspectiva de uma população que pode ser humana estás a ver vai devagar uma população humana num determinado ecossistema ok a última coisa que era é ser extinta a natureza está-se a cagar de repente não lhe dá comida essa população humana é extinta não há comida as pessoas morrem o universo aquilo que é necessário isto é super abstrato mas aquilo que é bom ou mau para nós não é necessariamente a ordem natural sim mas estás a falar de uma questão estás a generalizar alguma coisa por exemplo Sparta estás a ver que criava aquela coisa era muito à base da violência repara tu estás a pensar na sociedade sim estou a pensar na sociedade pronto mas a sociedade antecedem a sociedade em si a sociedade que estás a referir antecede outras sociedades é antecedida pura e antecede a nossa por exemplo ok mas antes disso tudo antecedem antecedem leis naturais o envelhecimento por exemplo percebes? percebam a matemática tipo o facto o facto de que um ser humano de 180 quilos se sentar em cima de um 35 o outro não se vai levantar ok se fizer pelo amor é uma questão isto pode ser socializado mas isto é uma questão de uma lei natural ok eu estou a dizer que a lei natural daquilo que é necessário para nós por exemplo é necessário que nós fiquemos doentes a certo ponto da nossa vida não era tudo muito mais fixe a sociedade não estava muito mais avançada se nunca tivesse ouvido doenças estava tinha havido muito mais pessoas muito mais inovação pá 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 pronto está tudo mas para a nossa sobrevivência é necessário que nós fiquemos doentes que entramos em contato com agentes patogénicos e desenvolvemos o nosso sistema imunitário percebes? por isso aquilo que são os nossos comportamentos aqueles tão profundos não é tipo por exemplo o consumismo não é necessário a humanidade claramente o consumo é sim mas o consumismo tem uma coisa que por exemplo o que eu estou a dizer não tem o consumismo tem um efeito onde nós estamos estás a ver? prático tem um efeito prático onde nós estamos sim eu achar que mano eu não quero tipo estar aos berros contigo não tem um efeito prático e nada tem um efeito prático na minha vida só ponto depende porquê bro? mano se for o macron aos berros com o público não mas eu não estou mas é desculpa eu estou a falar na minha experiência de vida sim mas a tua experiência de vida pode passar por coisas que sejam maiores entiendes? que sejam influenciadas por questões maiores por exemplo eu acho péssimo que se discuta política nesses termos e vejo muita gente a fazê-lo e a achar que é natural que é o modo da política hoje em dia desculpa eu estou a dizer isso é os berros é quem fala mais alto é quem diz a coisa mais estúpida sim quer ver isso é isso é manufaturado portanto não estás a falar ao nível da política do discurso político mais abrangente etc não essa indignação esses tons de voz etc são forçados não são naturais é raríssimo mas a causa se é forçada ainda vai ser ainda é mais negativo do que se fosse uma causa tipo natural ok mas que tipo de discussão estás a falar eu estou a pensar que estás a falar de parlamentares estou a falar do discurso de vamos por exemplo estou a falar com pessoas amigos teus que acham bem que ficarem chateados por causa da política porque aquilo mexeu tanto nas emoções mas eu não concordo em nenhum dos pontos e rapidamente entram aos berros por questões políticas ok eu acho péssimo que se faça isso mas eu não acho que a política hoje em dia seja discutida assim achas mal que faça isso que os amigos discutam por política acho bem que amigos discutam por política se for uma cena insuficientemente importante para ti para que tu não queiras deixar de passar tempo com aquela pessoa tudo bem acho que é legítimo discutir tipo berros cadeiras para a frente sim por exemplo ah mano não concordo para que eu não concordo eu também não concordo nada mas não é assim que a nacionalidade da política se discute foi só por isso que entramos foi o que tu disseste não estou a dizer discurso pensado estás a ver por exemplo o discurso por exemplo do Trump estás a ver todo aquele discurso não é o Trump que chega lá chegava e não hoje em dia estás a ver chega lá e diz isto agora vai me seguir de cabeça mas é completamente assim mas é completamente diferente tens toda uma equipe a dizer olha vais dizer isto porque isto vai ter este efeito efeito de causa efeito de causa e este tipo de discussão que estamos a falar seria possível num rally do Trump? isto aqui? não esta discussão não nunca na vida é preciso ser um ambiente diferente sim nunca na vida é isso eu concordo mas eu não estou a dizer mas lá está eu não estou a discordar contigo só estou a tentar acrescentar estou a pressão que estás a dizer não penses que eu estou já a ser conflituoso só porque eu estou bem disposto não está a ser conflituoso não sinto isso sinto é que não dará mais fácil assim muitos berros lembra-te que ele é misofónico mas isso não é por aí contigo não é por aí não é por isso que me incomoda Rita da piada que fez sobre ti é culpa da piada mano eu vou te dar este exemplo vá tu já perdeste o sono porque fizeste alguma coisa que achaste estúpido já ou disseste alguma coisa sim 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 pronto eu também mano eu ganhei sono por causa disso sabes há como tempo é que eu não me dito na cama a pensar foda-se eu não devia ter dito isto ou não devia ter feito aquilo ou não devia ter tipo ter tido este comportamento aqui mas isso é um bocado contraditório porque isso revela que és uma pessoa que muito ponderada é até certo bastante ponderada até porque consegues evitar que acontece alguma coisa tu consegues evitar ter a discussão ou seja abandonas a discussão de certeza que não ficas a deixar de pensar no assunto pensas pensas sobre ele e só falas numa situação em que não há animosidade mas mas isso é porque eu acho é por eu acho que se calhar é mais numa de não querer saber tipo saber que isto aqui em específico não vai não vai trazer nada do tipo de bom esta discussão em específico eu não quero estar aqui mas isso é uma coisa que te incomoda não queres estar aqui porque primeiro não queres tipo confronto e confronto há pessoas que não gostam de confronto segundo não estás para chatear segundo sabes que se vais falar vais chatear a sério estás a ver mano eu é tipo eu não não é que gosto de confronto mas eu não tenho paciência para o que vem depois do confronto sim percebes tipo deixares falar com a pessoa ou falas com a pessoa e tens de leituras tipo foda-se estás a ver ou ficas a pensar este filho da puta ou este é corno estás a ver está a me fazer está a me fazer a paciência mano e todas essas merdas mano tipo não não me traz nada de útil e nada e nada tipo eu quero fazer coisas eu quero estar nos tempos que posso eu quero estar a criar alguma coisa eu quero estar a fazer isto e aquilo porque é que eu vou estar a pensar numa coisa que era evitável 100% evitável estás a ver sim castro mas imagina só obviamente se for uma coisa tipo é uma coisa que te incomoda incomoda-te que vais cagas simplesmente na coisa que te incomoda imagina se o Chico puder fazer uma merda tipo no meu espaço físico que me devia incomodar mas é diferente se o Chico fizer alguma coisa que que mais que imagina que ele sabe que me pode incomodar e fizer bem isso é diferente ah não mas é isso estás a ver eu acho que até é mais numa de provocar do que outra coisa qualquer e a provocação já é diferente estás a ver já está tipo interferido comigo pessoalmente se ele disser alguma merda que eu até me posso irritar mas que tipo mano não vale a pena porque é que eu vou estar tipo ananana 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 e eu faço isso algumas vezes e isso irrita-me por isso é que eu tento fazer menos que é tipo que estupidez mano foda-se e eu agora vou para vou ser bons estivetano já é o link já é o link não sei mano não sei eu não penso ananana a pensar nisso eu agora tenho tempo livre porque estou eu dei trabalho não vais? porquê? não vais deixar de ter tempo livre? não é exato tenho menos tenho mais tempo livre agora ainda menos horas ainda menos horas ainda é mais tempo livre aquilo que eu estava a tentar chegar agora há pouco com a necessidade da discussão e das coisas que são positivas ou negativas para ti por exemplo o mundo era muito mais fácil se a atividade física fosse uma escolha se tu pudesses escolher que a atividade física não tinhas atividade física nenhuma e eras um ser humano saudável saudávelzíssimo como tu fizeste durante muito tempo escolheste não ter atividade física dá-me só o tempo do podcast 35 minutos 35 minutos agora ele estava a falar porque ele estava a pensar porque é que nós nos reunimos? porque é que a gente se reúne? pode ser não foi um gostei 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 não gostei da sabes que a primeira pergunta não foi ocasional eu pensei nela antes de chegar aqui ok? é a regra dos 5 F's dos 5 5-5 5-5 sim mas continua o desporto sim não é desporto é atividade física porque o desporto é outra coisa porque aquilo do qual tu querias falar era a importância do desporto nomeaste assim para a saúde mental pronto mas repara a atividade física é um regulador do nosso corpo a vários níveis bem-estar pela pela ativação de neurotransmissores como a serotonina dopamina etc o nosso corpo que está ligado ao nosso ambiente está ligado ao nosso bem-estar está desenhado para uma um certo nível e tipo de atividade física que hoje nós em dia contrariamos aquela incapacidade do ser humano é contrariar a biologia mas a atividade física é necessária é assim senhor é assim é mano é necessário é necessário é necessário é necessário e tu podes falar e bem e tu não? sim mas podes falar mais porque és uma pessoa muito mais ativa fisicamente e por exemplo eu reparo nunca me disseste isto tipo frontalmente mas é uma coisa que eu reparo em ti que é tu muitas vezes dizes tipo quando estás mais chunga dizes mesmo tipo já não treino algum tempo estás a ver? então já te disseste frontalmente sim não nunca me disseste tipo nunca me disseste assim eu estou chunga porque não treino tipo ando pior já não treino há muito tempo não nota-se que andas mais chunga é um ciclo que se alimenta sim mas não me dizes imagina tu não me dizes tipo uma coisa faz efeito noutra não tipo nota-se que andas mais em baixo e de repente diz foda-se já não treino para ir a uma semana ou a duas mas percebes que não há uma causa nem efeito esses dois fenómenos e o que está triste eu não treinar ando de mãos dadas ou seja se uma coisa começa a descer a outra também por norma por isso é que o pessoal diz queres ter resultados a disciplina é mais importante que a motivação por exemplo disciplina não estás motivado para ir naquele dia vai na mesa não é nada emocional é aquela hora mais ali faz-te bem e pronto se quiser ser mais cerebral vai ajudar-te a concretizar os teus objetivos pronto mas é a ideia da disciplina é vai repete faz porque é uma coisa que nós devíamos andar a fazer sempre não é atividade física devíamos foi para isso mas não foi isso opa nós evoluímos social e intelectualmente muito mais rápido do que o nosso corpo a brincadeira de nosso cérebro ter crescido de acordo com a teoria evolutiva estragou-nos uma série de coisas a coluna é das maiores falhas da biologia é dos maiores sucessos o bipedismo é dos maiores sucessos a coluna é uma das maiores falhas não se desenvolveu o suficiente por isso é que nós todos temos tendencialmente problemas de coluna de costas dói das costas é é mais costas estamos sempre a dar as costas mas isso também vai de encontro ao meu ao meu estilo de vida muito sedentário sim 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 percebes e além de ser sedentário não ter atenção a como me sento sim acho que esse é total importante que eu cada vez dou mais tipo às vezes imagina mano aqui vejo-se no podcast eu às vezes sou muito mais pequeno que tu estás a ver? mano e não sou mais pequeno que tu às vezes a depressão não é a tua beira porque é? porque eu estou de todo tu arturo mas eu já começo a notar não sei se é por tua causa tipo indiretamente de tu estás sempre pronto a fazer aquelas mãos que tu faces mas tipo às vezes vai em umas costas e só o facto de me sentar tipo encostar-me à cadeira de direitos em casa a trabalhar estás a ver? eu fico tipo é tipo já dói-me não é mesmo mas dói-me muito menos tipo ou seja nota-se que saberes tipo estar sentado saberes tipo isso é importante o desporto falando da experiência própria que eu tenho que foi eu antes de fazer muito desporto estive de fazer desporto há muito tempo estás a ver? na minha vida foi tipo houve muita coisa a acontecer na minha vida mudei trabalho agora há pouco tempo e comecei a correr e atenção vamos pôr muitas aspas neste correr que é tipo mano desculpa é tão correr que a aplicação diz andar é esse nível de correr é visto? é isso para não deixar claro que é assim o pessoal está à beira isto não é correr eu corro todo arrebentado no final lá diz andou isto e eu tipo mas depois tenho outra para correr tem correu isto não, não, não imagina eu meto no print screen que tu mandaste tem lá uma crise a andar e outra corrida ou seja em algum momento no início estás com mais pico é aquele que considera que estás a correr e depois passado dois ou três minutos pelo que eu vi no print que tu mandaste mas daquilo tens uma média tens uma média e no final da média aparece andar só houve uma vez em uma semana e meia de correr todos os dias menos ao fim de semana que consegui fazer o correr mas está a mim a minha Nossa Senhora mas o que eu estava a dizer e notas que ponto número um isto aqui estou mesmo a falar eu não era nada destas merdas e posso confirmar não era destas merdas e estou atenção é receente e tudo que é recente é bom depois deixa ser bom porque como o corpo está a se habituar também é diferente depois o corpo habituas e se calhar vai haver um estagnar de merdas estás a ver pronto que é tipo ando muito mais tipo com energia durante o dia à noite a minha Nossa Senhora só quero é deitar-me na cama e arruxar e há uma merda interessante que é e eu tipo deixei de pá imagina tempos mortos que era um problema que eu tinha no meu antigo trabalho e é um problema que eu tenho tempos mortos e eu fico mal não é não fico mal mas tipo fico a bater em merdinhas que não devia estar a bater os meus tempos mortos são fixe estás a ver são tipo ei fico correr que bom estás a ver tipo estou todo roto mas depois tipo ei o problema já tipo fico sem criatividade quase nenhuma isso é uma coisa que eu também tenho que me devia mas por causa da atividade física? eu não sei se se calhar é por causa de estar melhor de cabeça que é uma coisa que já é tipo que és mais criativo quando já disse à Filipe tipo se calhar pode não sei se pode ser também já disse a mim várias vezes mas se calhar tens é que da mesma maneira que o que estamos a falar aqui é uma adaptação é desenvolver é desenvolver essas competências mas imagina imagina se calhar é-te menos natural porque não necessariamente porque tu és assim mas porque tu te habituaste a ser assim tipo ver a coisa tipo piora tudo que tu fazes são padrões de comportamento são hábitos que tu desenvolves a maneira como faz etc e tu podes aperfeiçoá-los de acordo com a circunstância por exemplo tu começaste a correr recentemente se calhar daqui a uns tempos vais querer fazer um aquecimento por exemplo porque entretanto testes uma lesãozinha porque correr não é a melhor coisa do mundo para as tuas articulações ah eu faço along pronto mas se calhar fazes mal percebes eu já fui teu coach por isso eu tenho noção mais ou menos temos aqui um atleta mais um atleta não digas nada não digas nada todo um pai de atleta podes não saber podes não ter noção de um bom protocolo ou podes simplesmente haver uma lesão que tu obrigas aquecer de forma diferente e depois a certa altura passados uns tempos até podes tu próprio desenvolver aquele que é o melhor protocolo de aquecimento para ti quer vais correr 40 quer vais correr 20 quer vais correr duas horas tudo isso são adaptações são hábitos que tu vais implementando relativamente à criatividade a coisa não é muito diferente há bastante estudos sobre isso é claro que tu desenvolves aquilo que te é mais natural entendes? mas eu até simpatizo obrigado simpatizo muito com o que estás a dizer porque houve muitas alturas da minha vida eu embora não tenha extensa obra publicada como o senhor tenho como tu sabes muita atividade criativa pois tens cadernos e black books menina senhora pronto quando tu morres eu vou ganhar tanto tempo e o que aconteceu quando eu por exemplo quando eu entrei quando eu comecei a trabalhar foi que eu perdi completamente e sentia-me também nesse modo é eu perdi o tempo e eu valia muitos meses na minha vida em que eu trabalhava 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 treinava apanhava fardas convosco trabalhava 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 perdeste o tempo continua desculpa é uma questão de tempo não calma calma uma questão de prioridades em determinado momento da tua vida e tu a certa altura desenvolves mecanismos olha liga com a primeira conversa que tivemos para estar presente não percebes agora vou ligar o chip aliás a grande chave da concentração porque estava a ler umas coisas sobre isto esta semana a grande chave para a concentração não é tu seres capaz de entrar numa tarefa num tipo de pensamento etc e fazê-la durante muito tempo isso é super importante obviamente mas a chave para tu conseguires fazer isso é tu seres capaz de conscientemente mudar como se tivesse um chip imagina que estás num carro da Fórmula 1 eles têm lá várias motos agora liga este chip agora liga o chip ilustração agora liga o chip escrita agora liga o chip jantar com a família e aproveitar este momento agora liga o chip arrumar a cozinha não sei se conhecesse ah pá desculpa eu sou uma pessoa mesmo limpa desculpa isso é eu ser conflituoso pois está está a ser mentiroso mentiroso mas percebes o que eu estou a dizer percebo percebo não percebo percebo mas não é tipo falaste em tempo eu concordo porque eu lembro quando muda ou seja quando alguma coisa na minha rotina que muda eu tenho essa cena de apanhar o tempo vou cair porque eu já me preparo ou seja eu tenho aquela hora livre eu vou me preparar na hora anterior ou seja não estou a fazer aquilo mas a minha cabeça já está a trabalhar para aquele momento para chegar e fazer só trata-se mais e isso do tempo é importante eu concordo concordo em absoluto com o que tu disseste não tenho mesmo nada a acrescentar falo mais é numa de eu sentir-me mano é tipo é tipo um entusiasmo falso não não desculpa é um entusiasmo não vou ser é um entusiasmo estou entusiasmado também vale a pena quando se está entusiasmado também às vezes convém aceitar tipo eu estou sinto-me bem estás a ver a minha vida está fixe está fixe está estável e parece que não tenho nada tipo de acrescentar percebe-se o que eu estou a dizer bro sim mas repara isso pode ser só uma casualidade também é neste momento que coincidiu ninguém sabe pode ser teu signo não mas já está a pensar nisso também pode ser só tipo olha estou a passar numa fase de pouca criatividade calhou calhou o ser agora ou as coisas andam entrelaçadas mas sabes como é que eu sou e como é que tu és como é que toda a gente é ou essa também que é na tua cabeça estás sempre a pensar será que é será que não é estás sempre a pensar em nexo de causalidade para as coisas que acontecem na tua vida claro mas diz-me até o momento em que chegas e inventas que um velho de barbas te criou mas diz-me só uma coisa é tua quando estás tido para ter uma crise sim tu nunca pensaste tipo porque tu estás achado que as duas coisas andavam de mãos dadas podem andar podem andar ok isto é importante mas sabes qual é qual é que é a chave oh Chaboto desculpa lá eu comecei a fazer isto há uma semana e meia não 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 tu fazes isto há muito tempo mas está a fazer isso eu estou aqui a falar no geral eu sei mas eu procurar em ti a tua experiência está bem mas é para eu ouve-me é para eu tipo conseguir analisar alguns comportamentos que eu possa ter ok 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 isto aconteceu comigo já aconteceu com o Chico pronto estás a ver e sentir que as pessoas funcionam é para mim eu senti que sou diferente é uma merda eu gosto de me sentir igual a toda a gente ok que é para eu tipo sentir isto aconteceu então pronto já aconteceu com ti aconteceu com ti não vamos contestar esta afirmação vamos só deixar passar continua a minha pergunta é quando estás a ter uma crise tipo vou mesmo ao momento de chunga vai ao momento de chunga tu nunca pensaste tipo vou fazer vou fazer exercício vou tipo olha vou-me arrebentar mesmo todo para isto sair sim pronto mas pode desenvolver se quiser já passei por isso já claro que sim e resulta resulta com a maior parte das pessoas sim contigo filho sim comigo também e com a maior parte das pessoas estou a dizer que não é só comigo qual é que é a validade da minha experiência para tu mas quando tu falo porque é a ti que é a tua experiência está bem eu posso dar-te a mim e das outras pessoas que eu vou conhecendo neste caso obviamente que existem estudos e que te podem dizer relativamente ali uma traça pronto já tratamos disso obviamente que existem estudos que te podem dizer que existe uma correlação entre estas duas coisas mas eu posso dizer pela minha experiência das pessoas com quem convivo frequentemente principalmente nesse tipo de ambiente sim obviamente às vezes há pessoas que eu próprio eu chego lá imensas vezes cada vez menos porque sei que aquilo me vai fazer bem já te sentes tipo bem a partir mas isso não é experiência repara tens de perceber que a atividade física e neste caso intensa aquilo pode ser considerado desporto eu tenho alguma dificuldade mas isso sim mas estou fazendo uma atividade física muito intensa eu tenho uma atividade física muito intensa eu não tenho pronto mas a discussão se é desporto é se é federado ou não isso é irrelevante mas por exemplo eu ainda digo vou treinar e quando eu treinava fazia muita espécie as pessoas que iam ao ginásio diziam que eu treinar o que eu faço agora não é treinar eu não tenho um protocolo não tenho um objetivo não tenho uma sequência linear eu vou fazendo mas então como é que tu dizes vou fazer vou ao crossfit não não digo treinar e eu percebo a utilidade sempre percebia a utilidade do vocábulo mas fazia isto não é treinar inventa uma expressão tipo vou rachar o traço inventa uma expressão tipo a partir de hoje inventas uma expressão e dizes isso vou rachar o traço é nisso para ele ele diz muitas vezes vou ao crossfit por exemplo vou ao ginásio vou para a box é mais um dicionário bem é mais uma caixa agora que o atividade física intensa tens ali mensagem a atividade física intensa que foi não amou-vos não desimutivo emocional primo primo porque eu ia dizer isto e calei-me quando tu disseste tens ali água para me levantar eu ia dizer eu é que estou à frente da cama não sei para frio eu sei eu percebi que a tua reação foi por causa disso mas eu não me oi não chegaste logo diz diz é claro que o meu é claro que o seu é claro que o seu é claro que a minha atividade física que intensa já é se calhar anterior à minha consciência por exemplo dos meus padrões de comportamento e etc entendes? que foi coisa que assumidamente não tive durante muitos anos mas na realidade as pessoas não tenho também se chama amadurecer a isso e portanto é difícil para mim fazer a avaliação que tu estás à procura entendes? quer dizer depende se eu considerar que tens o mesmo nível de maturidade que eu tinha se calhar aos 18 anos não considero 13 para aí pronto está bem mas repara olha uma coisa eu disse até os 8 anos em particular porque até os 8 anos havia uma dimensão completamente diferente o compromisso é só contigo é com outros eu jogava um desporto de equipa pronto podes ver por aí a chave é vais ter dias maus e vais e vai haver dias maus em que até te fazer particularmente bem e não te vai apetecer por nada ir tens o tempo tens só não tens a vontade só não tens a motivação e a disciplina é mais importante vai na mesma é uma cena que eu quero fazer quero tipo desculpa quero quero disciplinar-me como eu me disciplinei a fazer merdas para fazer ou seja disciplinei-me criativamente a fazer uma coisa todos os dias praticamente estás a ver? criativamente ou seja é uma coisa que tu tens que que não é palpável não há uma cena que tu tipo não vais correr tens que correr estás a ver? é tipo tu obrigas-te a correr tu podes estar tipo morto por dentro tu consegues correr não podes estar morto mas aqui pode estar a acontecer nada tu podes correr pronto é diferente e eu disciplinei-me a fazer isso que é uma coisa que eu quero disciplinar-me a fazer tipo isto também estás a ver? certo e voltas a uma merda isto para é parecer bem-me pô é um pouco de chunga não é chunga é meio bros de se dizer que é o facto de uma aplicação estás a ver? que te mete tipo todas as merdinhas imagina como eu curto jogar certo tipo são gajos joguinhos se gamificarem o exercício físico tu vais gostar e aí não é o que faz e só de ouvir tipo que eu ganhei uma medalha que não existe estás a ver? está ali uma medalha tipo melhor tempo pumba tens aqui esta medalha estás a ver? correstes tipo aí correstes mais um quilómetro pum outra medalha aí esta semana correstes 25 quilómetros pum uma medalha estás a ver? recebes uma cena sobras mais um bocado essa merda mano tipo dá-me um bocado de pica dá-me pica para fazer as merdas e depois com aquela merda tens tipo outras pessoas que fazem então podes tipo estar a ver o que é que as pessoas estão a fazer estás a ver? dá-me a competitividade? dá-me dá-me alguma competitividade pronto estão aí os estão aí as benesses todas do da gamificação mas era uma coisa que eu gostava de falar aqui que é vou dar-te um olha por exemplo a competição achas que é boa para o ser humano? acho ok para mim concordo contigo há pessoas que acham que não eu concordo inteiramente o bom da gamificação é que te permite criar uma competição contigo próprio e com outras pessoas um nível de comparação e se a gamificação for boa é um bocado indiferente saudável sobretudo saudável exatamente aquilo é indiferente porque é saudável entende? eu acho que é sempre importante que haja escapos sociais como é o desporto espero que o desporto seja daqui a uns anos seja o único o escape dessas tensões percebes? dessa competição não saudável mas isto para dizer o quê? que por exemplo uma coisa que eu refleti entretanto eu não considero um falhanço na minha vida porque parte do meu processo também foi aprender que não posso assumir responsabilidades por tomadas decisão alheias mas na pandemia para quem não sabe não está a ouvir na pandemia eu fui treinador coach destes dois meninos fazia-lhes planos acompanhava-lhes os treinos por jogo eu sei que sim eu sei que sim mas aquele foi só de pouca dura eu sei que foi um contexto particular aquela metade de 2020 e tive muito mais tempo que ele pois estiveste sim 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 mas contavam particularmente vocês e o Meg ah esse sim esses treinos online duraram um pouco de tempo pronto mas depois rapidamente por exemplo o Castro abandonou eu sei que essa coisa é difícil sei que há uma arte por exemplo na nutrição o Pedro Carvalho falou disso aqui conseguires convencer as pessoas a mudarem os seus hábitos é muito difícil e uma coisa que eu pensei foi eu devia ter criado um sistema de escuteiros para vocês é sério é sério devias mesmo mas repara o sistema de copos o que é que ao fim de semana vocês não estavam a pagar por aquilo já fazia a programação estava assim em casa depois fazia as programações você programava aquilo e ele andava a calcular o volume que vocês andavam a meter em cana era bro ele não fazia os exercícios tipo assim ele pensava naquilo eu ia ver deixa ver o que eu fiz nas últimas semanas ok 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 já trabalhámos este skill aqui vamos lembras-se que eu tenho eu repeti treinos sempre que eu quero começar a treinar outra vez eu faço os primeiros treinos dessa tanga bro eu por acaso fiquei mesmo orgulhoso foi uma progressão bem ainda tens isso? está no grupo naquele grupo antigo que nós tínhamos disso eu linkei eu fui no PDF linkei linkei agora está imensamente a ouvir quer dizer quer ter um amigo como eu linkei lá vídeos para os exercícios pois foi eu explicava-vos mas quisesse ir lá ver caso fizesse tinhas vídeo tinhas vídeo bem qualquer mas tinhas porra que cena mais poma eu tive uma cena que eu fiz por exemplo que é muito típica no caso do CrossFit é tu is repetindo treinos para que vocês possam comparar o teu progresso e naquelas primeiras semanas o teu progresso é instantâneo vocês repetiram treino passado para aí duas semanas já estavam 50% melhores mas isso não foi suficiente fiz um Excel em que vos dava ali uma pontuação mas depois também não queria a competição não saudável mas faltava o sistema dos poteirinhos toma lá agora eslobito sabia não saudável ali aí havia mas há uma coisa engraçada nessa cena da competição por exemplo que eu vejo que eu vejo mano sobretudo entre amigos mas quando desconhecês acho que é mais bonito o que é? que é uma coisa por exemplo na aplicação que eu tenho existe às vezes podes falar com pessoas que estão correndo para caralho basicamente sim 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 que é nós temos esta merda que eu acho quando eu curto ver vídeos não é curto ver não vou ver os vídeos mas quando aparece eu vejo e curto ver por exemplo um puto no karaté que está a tentar partir uma merda não consegue e de repente consegue e o pessoal está todo tipo aí para lá por causa do puto o puto conseguiu partir aquela merda nós conseguimos partir 40 merdas daquelas mas o puto conseguiu partir pela primeira vez aquela tábua passado seis meses não é isso mano aquele sentimento de o pessoal ficar contente porque aquele gajo que é muito pior que nós vai cagar para o puto ou para uma pessoa qualquer conseguir fazer uma cena que nós já fizemos já tivessem de passar por aquele processo para fazer aquilo certo e que ele agora está a fazer tipo eu acho que em vez de ser numa de pá o gajo já está a fazer aquilo ainda que vergonha estás a ver se for aquele sentimento de pá altamente conseguiu fazer claro acho que isso é muito mais é tipo é inclusivo para caralho estás a ver porque eu lembro-me eu lembro-me bem bro eu quando era mais novo ia jogar aos mais velhos estás a ver se eu fizesse uma cena e que recebesse tipo o propósito dos mais velhos muito mais recebesse o pessoal da minha idade claro estás a ver e existe essa merda que eu acho que se calhar foi-se perdendo um bocado com esta 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 competitividade que existe em tudo que nós fazemos estás a ver tipo competitividade negativa do género TikTok de ginásio está um gajo a puxar tipo dois quilos mas é assim pronto é assim eu não tenho muita experiência de ginásio e tu tens muito menos do que eu portanto não sei com que base confiar a natação no ginásio que estereótipos de base é que vais aplicar aí mas por exemplo na generalidade das pessoas por exemplo numa boxe existe por norma muito mais esse essa camaradagem vamos chamar-lhe assim muito mais porque toda a gente é menos pessoas opa sim porque não há imagina eu vou muitas vezes ajudar pessoas este movimento estás assim vejo uma pessoa lá tentar uma coisa vejo em que nível é que está e acho que posso ajudar e vou lá muitas vezes e por exemplo fui lá no outro dia um gajo claramente estrangeiro e perguntei are you looking for unsolicited advice tipo estás à procura de conselhos que não pediste a ninguém eu vou dar-te aqui e falei e estive lá a falar com o gajo do gajo não imagina por exemplo aquilo no caso o gajo era bastante experiente estava a fazer o gajo era bastante experiente tinha a ver com a técnica dele e com o gajo estava cansado tinha vindo da Austrália e estava cansado para os voos mas essa parte é indiferente é tu quereres melhorar e essa ideia da competitividade e de que o ginásio não é um safe space pá é um estereótipo que eu acho que poderá que tem o seu que é de verdade como qualquer um mas que poderá ter sido criado por pessoas que têm dificuldade em lidar com as suas inseguranças no ginásio o ginásio é um local de conflitualidade lá está de percurso e portanto as inseguranças e é os egos das pessoas claro que sim sim e pode haver sempre coisas que não sejam desconfortáveis para ti que não sejam confortáveis para ti e normalmente agora se calhar vou ser preconceituoso mas pode ser por uma questão de saúde obviamente pode ser por uma questão de que tu queres estar bem porque está bem mas também pode ser uma questão de tu não e tu não te sentiste mesmo inseguro com o teu corpo percebes e tu estás num lugar tu já estás inseguro com o teu corpo estás num lugar olha vou dar este exemplo é o primeiro dia que eu fui correr mano eu tipo eu a cena é que eu estou-me um bocado não eu estou-me um bocado eu não me importo estar a parecer mal nisto porque eu não deu-me nada a ninguém nisto estás a ver mas eu quando fui correr o primeiro dia e não hoje estás a ver sei lá se passar um gajo por mim a correr ou uma gaja por mim a correr que corram que corram sim tipo imagina eu não fico a pensar aí puta figura de nada que estou aqui a fazer pois não fico a pensar mas era mas estou a roçar nisso ok não estou tipo aí estou-me a cagar não tipo estou-me a roçar nisso isso também te pode motivar porque repara as pessoas mais motivadas e disciplinadas imagina estão a correr devagarinho vamos falar dos atletas de alta competição por exemplo estão a correr devagarinho passam gajos a sprintar tenho que ir ao nível daquele gajo eu não motivo assim e ficam pronto mas isso é uma fonte de motivação para muita gente só o facto de verem por exemplo estavas a dizer és puto e os mais velhos vão imagina só o facto de estás a jogar contra alguém que é muito melhor do que tu e não estás a racionalizar isso ele é mais velho é mais forte eu perdi eu odeio isto é que motiva muitas pessoas à competitividade é sim motiva muito percebes pode ser um fator de motivação a vários níveis falta uma coisa importante nisto é que eu odeio correr estás a ver tipo eu odeio eu odeio correr é daquelas coisas que eu odeio fazer eu odeio também tipo odeio não não há nada bom naquilo estás a ver dou-me as pernas tenho o pé todo fodido tipo eu tenho que estar de novo na mão para ouvir música estás a ver isso tens que comprar o equipamento ah mano está bem mas não há equipamento não vou gastar dinheiro antes de me fudir antes de ser sócio pois é que ela comece não mas as sapatilhas é diferente como vem todas as minhas sapatilhas vão para correr mas o que eu estava a dizer eu odeio correr ou seja eu não tenho essa cena de mano se aquela pessoa correr mais que eu boa eu não quero correr mais que tu estás a ver eu motivo-me é por causa desta merda que é se eu hoje fiz 5 e meio num quilómetro se daqui a uma semana fizeste 5 e 20 está tipo tu motivado estás a ver é motivo-me é tipo ver o qual merdoso é que eu sou quando tiveres a tua primeira lesão depois falamos oh mano está bem eu não estou aqui não porque esta conversa vai ser interessante não estou a ser maldoso é quase inevitável que uma pessoa que foi tão sedentária quanto tu durante tanto tempo cujo único exercício que vai fazer e até com bastante frequência é correr tem uma lesão e é normal na generalidade do exercício físico pessoalmente as pessoas começam mais tardiamente olha por exemplo estereótipos sabes aquele estereótipo que toda a gente lesiona no crossfit para começar não corresponde à realidade já fizeram estudos longitudinais e é uma atividade física com relativamente poucas lesões para mil horas práticas por exemplo o futebol é muito mais do que e naturalmente percebe-se porquê é muito mais do que o básquet tudo que seja mudanças de movimento bruscas claro mudanças de movimento outros seres humanos a terem contacto físico contigo percebes mas essa parte não importa isso também vem porque de facto há determinadas faixas etárias que ficam bastante lesionadas no crossfit porque é a atividade física que vão fazer percebes porque eram pessoas relativamente sedentárias e encontram ali a vontade para praticar daí eu isto só o propósito para rematar dos estereótipos do que é o ginásio as pessoas criam determinadas imagens algumas mais válidas outras menos não importa e depois também refletem muito nisso daí acho que também hoje em dia há todas as oportunidades e mais algumas para as pessoas poderem fazer atividade física ah mano percebes mas eu vou dizer uma coisa eu nunca na vida odeio eu nunca vou dizer tipo tens que fazer estás a ver odeio essa merda odeio que me façam isso odeio que me mas tu podes fazer isso a ti próprio percebes se calhar também tu dizes a uma pessoa oh bro tens que correr mas é fixe mano não é é horrível uma experiência horrível odeio apetece me olhar consigo ao final mas eu não não eu também te testo correr eu gosto muito de correr e contexto de prática de esforço jogar futebol correr por correr testo correr sempre testei correr por correr olha temos mais tempo para alguma coisa que eu tenho aqui uma cena se não tivermos também vamos à nossa vida isto nem é dia de picar o boi temos tempo eu tenho mais tempo não é esse tempo ah uma hora e cinco ah não isto é interessante eu encontrei esta notícia esta não é notícia é um tweet pronto aquela rubrica gira do tweet estúpido da semana isto não é bem estúpido mas é estúpido bem do ponto de vista isto é interessante porque estamos a falar de animais e o Chico meu amigo Francisco é um gajo tipo tu és um defensor da vida dos animais com pouca gente apesar de comeres carne e peixe e coisa assim é tu no que tu disseste aqui uma vez que nunca na vida tipo causavas dor de propósito a um animal sim certo? sim tu também? nunca na vida eu faria pronto ok este gajo sem ser em defesa sem ser em defesa sem ser em defesa sem ser em defesa ok não faria mal a um animal pronto então este gajo que se chama e tu se faz a ver isto desculpa Tanzo Yegan deve ser pai turco ou tu sei por conceito o pastor meteu este vídeo no twitter que é uma não sei se vocês conseguem ver tipo é uma rede e ele prendeu o mosquito numa rede e está tipo o mosquito a tentar sugar-lhe o sangue e não consegue ah ok e ele meteu em cima tipo torturing the mosquito com um smiley face pronto este aqui é o tweet torturing torturing ok sim este é tipo o tweet há tipo há o tweet de todos os tweets é este e esta gajo acho eu ou estou a ser porque eu sei de gosto que disse the fuck is wrong with you numa de o que é que se passa de mal contigo e é isto que eu quero analisar aqui um bocado com vocês o gajo está a torturar um animal a gajo claramente está tipo a ser o que é que se passa de mal contigo não tem os sentimentos a maior parte do pessoal está a se agrisar se isto fosse um cão é diferente é diferente se isto fosse um passarinho é diferente se isto fosse uma lampreia é diferente se calhar não é mais indiferente é mais indiferente um mosquito queres que eu te leia o top comment nube nos meus dias eu tirava-lhe as asas e as perninhas e deixava-lhe ficar no chão a sofrer o top comment com mais likes por isso as pessoas deram like a isto imagina se fosse um cão nube mas as pessoas queriam claramente uma hiera claro e estás a falar da raleia dos animais que é os mosquitos que é aqueles que te incomodam são os insetos que te ferem mais frequentemente pronto a minha questão é farias isto ao mosquito? não não farias isto ao mosquito? não preferia matá-lo a fazer isso tu nunca fizeste isto ao mosquito? não isso posso te garantir nunca arrancaste as asas a uma mosca? pergunta-me assim já matei mosquitos? já nunca fiz isso nem a uma mosca nunca brinquei com moscas nunca brinquei com incêndio em puto já fiz sim não andei a procurar mosquitos não andei a procurar mosquitos mas o hobby anda a caçar mosquitos não eu ia fazer coisas terríveis agora pronto com 5 anos era que podia era questões insisticionais por curiosidade por exemplo eu apanhava imensas lesmas e sardaniscas fazia uma merda que era o chamava-lhe na altura via o survivor que andavas a matar fazia o ring of fire aí ele brou os nossos guiquinhos os grecos não matava não matava diretamente mas pegava ele pegava era com fogo não era? não não direto arranjava uma substância que matasse eu fazia eu fazia tipo uma espécie de um recinto com pedras à volta era um ring e depois metia lá tipo 4 sardaniscas e 10 minhocas tu apanhavas as sardaniscas? apanhava oi oi desculpa já apanhaste alguma sardanis? não tens que encurralar bro o que é mano? é respeito a essas experiências o buraco já está nunca mais aberto você é que tens que a dirigir para um sítio onde a queiras levar e não sabes que posso apanhar nunca apanhei um geco na minha vida bro pronto eu apanhei nessa altura nunca mais tentei minhocas apanhava e minhocas tinha que escavar imenso no canto do recreio uma partinha lá à terra tipo calcá caracóis de propósito isso fazia imputo mas tinha uma tia uma tia que ficava mesmo incomodada quando fazia isso e eu na altura é mas poucos anos depois apercebi-me comecei a concordar com ela agora não faz sentido nenhum me faz um caracol tipo é o que é que faz estar a dar-me bicair é que incomoda um caracol por exemplo dessas merdas de apanhar animais uma vez peguei numa lesma não 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 levei-a para casa tipo eu tinha uma rede e meti lá a bué meti já não sei meti lesmas deve ter metido bicho da conta e etc opá mas depois eu meti aquilo pendurei num canto do meu quarto à tarde e que estava-me a cheirar um bocado mal e eu peguei na lesma e pandei-a pela sanita tinha para oito anos é mano isto foi isto foi durante a tarde à noite a minha irmã a minha irmã vai à casa e está a lesma porque a lesma tinha subido pelo pelo carna não foi pela sanita foi pelo lavatório não faço ideia como é que aquilo aconteceu elas respiram debaixo de água eu nem sabia eu não sei não faço ideia e a lesma subiu a lesma estava em cima do lavatório tinha subido pela sanita e ido ao lavatório e fazia isso por uma cena de curiosidade agora a mim faz-me a impressão de retirar um animal do seu habitat entende? vamos mas essa cena dos mosquitos não me faz impressão nenhuma que as pessoas maltratem mosquitos é mosquitos pois é isso porque eu também essa hierarquia também a tenho não é isso vamos ter porque eu acho que é importante nós sabemos tipo um mosquito num num cenário é mosquito não sim é um mosquito mas no cenário quase de via a dia é tipo o arqui-inimigo do ser humano é isso estás a ver? é o inimigo número um pronto é cancro mas tiras o cancro é o cáncer tipo mosquitos mosquitos bro concordo mas atenção são fulcrais para a vida? sim estás a ver? são claro então mosquitos aranhas todas as espécies são fundamentais menos humano menos ser humano o ser humano também é o ser humano tem influência muito grande sobre os ecossistemas o ser humano também é fundamental para o ecossistema claro como assim? ó Castro repara a existência do ser humano nas condições durante milhares e milhares de anos foi completamente pacífica e integrada no ecossistema a certa altura começou a forçar a mutação dos ecossistemas mas eles existem na mesma estamos a destruir grande parte sim mas a continuar este ritmo é como se ainda ficassem comida que se calhar ficamos quem se extinga ou tem uma redução proporcional muito abrupta somos nós nós fazemos parte dos ecossistemas lá está estás a colocar outra vez um julgamento de valor uma carga axilógica isto é bom isto é mal no limite nós fazemos parte do ecossistema no limite este metal aqui é uma cena natural tu dizes isto não é natural porque o ser humano moldou com as matérias-primas misturou-as formou etc isto é uma coisa é uma ocorrência natural tu não fostes buscar nada a uma outra dimensão ela existe em nenhum outro planeta sequer percebes onde eu quero chegar? percebo percebo por isso imagina há um grande ecossistema na cidade de Nova Iorque que tem que ver que está à volta dos roedores das ratazanas que vivem 6ix9ine que vivem lá por causa da que vivem lá por causa do desperdício do ser humano é o sistema que os seres humanos criam ele existe ok entiendes? um vegan fundamentalista sim mata mosquitos? teoricamente não mas pode ter o propósito mas pode estabelecer isso? e ser coerente com a sua ideologia? pode se disser assim existem determinados critérios e quais são os critérios? ser mosquito por exemplo não, não, não consciência consciência de si os mosquitos não têm consciência de si? tanto quanto sabes não tu não conseis entrar um mosquito não vês um mosquito a ter noção de self por acaso deixamos passar uma notícia sobre a noção de self há umas semanas que foi a cena da inteligência artificial sim e do engenheiro da Google que achava percebes tu atenção para aquilo que nos é possível medir ok tu não tens essa proximidade e tu vês proximidade em sistemas orgânicos mais evoluídos claramente os mamíferos mais evoluídos entendes obviamente que o inseto é o low life sim por norma sim então vou dizer isto abelhas já é completamente diferente foi mas abelhas porque abelhas conjuga com a perspetiva ambientalista de que elas fazem bem o ecossistema agora vês para a asiática horror não é? a pessoa é perigosa para ti para ser humano então imagina isto e entra aí o especismo uma rainha formiga certo que eu matava ué formigas quando era puto divertia-me a destruir colónias inteiras tu nunca veste a arrastar o pé terrorista meu nunca veste a arrastar o pé da escola para casa arrastar o pé porquê? tipo vieses um um caminho de formigas se calhar não tem assim da escola para casa não a fosa era um caminho pronto isso do feito eu não costumava haver muito 5 km de formigas não mas quando havia sim porque imagina tu não podes sei lá eu imagino que então olha insetos mata-se insetos mas depois o que é? se o inseto for deste tamanho já não se mata porque é muito grande então tu consegues depende Castro não fui eu que ditei esses preceitos e não os conheço de cor se for fundamentalista o fundamentalismo ou seja levado até às outras consequências estás aquele gajo que fez aquela cena sobre nós aquele react não sei vi pouco disso pronto mas esse gajo ele considera-se um vegan fundamentalista ah sim e ele diz mesmo eu sou um vegan fundamentalista mas tipo imagina pá ele está a dormir estás a ver ele está ali e tu a lampreias na cama pá sou um mosquito ele não dá aquela uma mosquito isso aí é uma pergunta não dás uma mosquita estamos aqui a trocar é uma pergunta porque assim porque eu acho que as palavras imagina as palavras sim têm o seu significado certo tu não podes agora dizer ah eu não bebo treinado ao fim de semana aniversários fechas não ou tu bebes ou não bebes tu não podes dizer que não bebes tipo estás a ver tu não podes dizer eu sou fundamentalista essas coisas têm que ser assim tão coerentes têm sim sabes porquê porque quando nos analisam de forma que A é A e B é B te garante-me uma merda A é A e B é B para ele também por isso se tu matas mosquitos aí eu quero saber eu quero saber porque assim é importante para o teu discurso porque se tu não matas mosquitos mas porquê que as coisas surgiu agora queres tê-lo aqui não não surgiu agora porque por causa dos mosquitos por causa dos mosquitos por causa dos mosquitos tipo tu não podes dizer tipo eu não mato animais matas mosquitos mano toda a gente mata mosquitos toda a gente mata mosquitos então se calhar essa pessoa estás no mato eu não quero saber do que ele faz ou deixa de fazer tipo a mínima interessa fazer um jogo de gotcha e gotcha não és coerente com a tua qual é a importância disso interfere com a tua vida não acho que ele só usou como exemplo pois sim não é só qualquer outra pessoa percebes porque é que isto incomoda tanto quer dizer agora temos e nós aqui várias vezes nos rimos quando apontamos em coerência uns aos outros olha isso não é coerente com a coisa que disseste há três episódios atrás acho que disseste que era o grande valor que tu tinhas para ti já pensaste nisso o que é que interessa o que é que se enriquece a nossa convivência enquanto seres humanos andamos à procura das falhas na vida privada dos outros para mim é interessante eu riso-me imagina podes acreditar-te na boa mas o incómodo imagina o gajo imagina o gajo não é incómodo é mais teatro que outra coisa porque imagina tipo dá para ver a merda imagina o gajo tipo está com a namorada ou com a namorada estás a ver está com medo de quatro estás a ver está tipo pumba 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 passa dois mosquitos assim ele não faz ele vai parar pera 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 dá-se aquela lambada no mosquito não te mexe o mosquito tem que pousar estás a ver agora imagina no sítio onde tu ias dar a palmada aquela que estás a falar de quatro ias dar aquela palmada gostosa mas o mosquito tem que pousar exatamente naquela área porque era a área onde tu ias dar a palmada um vegan fundamentalista e a prioridade é a palmada faz a palmada e está lá o mosquito ups eu estava a pensar noutra coisa estava a pensar tipo ia ladar estás a ver está tipo assim bacana assim de costas e de repente e ela não sentia não sentia e está tipo cheio de sangue inocente nas mãos não o que é que eu fiz mas não sei dá para ler merda agora imaginei depois ele tipo metia-lhe a mão na cara assim olá amor os folhos o mosquito na cara fazia-lhe o simba sabes o que é o simba? sei não se bem não esfregava-lhe o mosquito na testa uma cena dessas temos mais temas? olha tenho um foi uma coisa que me lembrei antes de tu me obrigares a recomeçar o episódio por causa do olá de cumprimento deixa-me fazer um intervalzinho dá-me só 5 minutos e fecho ah ok também não pensava que tinhas mesmo um tema e por isso não, não, não é um cenário desculpa para fechar também estou com o calor que é o seguinte imagina que tu tens uma garrafa de água ok estás no deserto e só tens cuecas por algum motivo ok então tens cuecas sim então só estás vestido de cuecas um bom um bom par de um box ok não, não, não uma cueca mesmo sunga ok o Tidy Whitey ok é a única coisa que tens neste cenário vestido hã? vestido sim, a única coisa que tens vestido tens isso e encontraste uma garrafa de água no deserto ok cheia cheia o gargalo a garrafa de água onde tu vais meter a boca está todo cagado ok só o gargal? só o gargal mas de areia? hã? merda todo merda está sujo tipo, tu não queres meter a boca ali mas depende se for areia eu limpo e ponho se for merda o que importa é que tu precisas o deserto é porque tu precisas mesmo de beber água ok só que aquilo está sujíssimo talvez aquilo está sujo mas tu percebes que se passares qualquer coisa ali aquilo passa ok tu estás há 4 dias no deserto já vieram tempestades de areia a certa altura tipo deu uma chuvada ficaste cheio de lama estás todo cacado cheio de terra receso em todo o corpo incluindo nos boxers mas na parte de dentro dos boxers é a parte mais limpa que tu tens ali ah, sim lavavas a garrafa com a tua gaita é isso? e abre o lavabo foda-se e aquilo agora é o gargalo sim está limpo ou não? ah muito mais limpo porra foda não, isso é uma questão importante porque o gargalo pode não estar nada limpo desculpa lá porque estás a suar mano, porque imagina aquilo pode estar limpo mas o cheiro o cheiro a suor tu já cheiraste uma gaita a cheirar a suor mano pois é que estás há quatro dias com aquilo fiado primo, requeijão mano tu gostas de queijo mas a andar a suar à brava pois a suar à brava ok sujidade tudo sim não mano a gaita imagina nunca vai estar limpa e depois outra coisa a tua pila serve para tirar as impurezas do teu corpo certo por isso a ponta da tua a glande para ser científico nisto que nós somos pessoas com alguma idade a ouvir o nosso podcast a ponta da piró a glande bro estás além de que tu já mijaste não tivesse onde limpar a gaita pois não não tomas banho há quatro dias mesmo o que está dentro dos teus boxes está a layers a parte de trás também cagaste ah sim mas está ali a ressar e se fosse com aquele bocado do elástico que fica de lado é que chega a um ponto que é a etiqueta tem que ter tem que ter não tem porque eu disse que era um bom par de boxe isso é barato isso é a nível barato que só tapa mesmo o chumacinho barato é um triquine é um mankini mankini o que é que estavas a dizer antes? estavas a dizer que a priori nós dizíamos ah limpava a gaita mas pensavas um bocadinho já se calhar não limpava é que eu estou a usar a layers era aqui era aí que eu queria chegar como é que resolvíamos provavelmente o que eu faria dependendo mesmo que falamos tipo há a coisa mais nojenta de todas está a saber? não não estou a falar há a cena mais nojenta de todas que pode estar numa garrafa tipo não sei o que é cada um tem a sua cena mais nojenta imagina eu acho que das coisas que me faz mais impressão e tem a ver com aquele meu receio entras para as coisas invisíveis a propósito do que mencioné dois episódios atrás da radiação e de Chernobyl essa foi tipo bolor é das coisas que mais importante faz sim ah tens bolor ali imagina tens a garrafa até pode estar fechada e tu tiras a tampa e o gargalo por dentro e por fora tem bolor uma cena preta mal cheirosa mas a água está límpida a água sim não pensei nesse pormenor a ideia era como é que limpavas aquilo se calhar podes fazer arrancar o gargalo fora isso era o que eu estava a pensar cortar essa parte como pois pronto estás no deserto provavelmente há calhaus é mas vais desperdiçar muita água a fazer isso mano desculpa lá o que é que é melhor é teres alguma água não teres de calma conseguiste tipo hidratar-te imagina uma grafa ou teres tipo uma infecção no deserto mano conseguias tinhas que conseguir cortar isso de alguma maneira tinhas que conseguir também acho que sim um pau um carro imagina que não há nada há areia bro há areia e vais roçar e arroças a areia estás só numa duna de areia é só areia cristalina cristalina só areia mesmo se eu procurasse se eu escavasse um bocadinho e não encontrava uma pedra vamos para o cenário mais fadido de todas já sei o que fazia limpava a planta dos meus pés já sei o que fazia a planta dos meus pés se é só areia há planta dos meus pés já foram para a praia já tocaram com a mala já comeram areia não se importaram aquilo que está no resto do teu corpo também está nos teus pés e os teus pés não os meus pés iam estar bem mais limpos que o resto do meu corpo porque iam estar a roçar com areia normalmente eu já sei o que falaria mas tu tipo se tivesse depende do que é que tivesse se tivesse volor não é isso tipo a areia assim eu disse que é só areia tipo não estás a pensar que é só uma caixa de areia não é? eu sei quem foi areia é tão simples tens a tua disposição para utilizar estou a pensar que é areia de um deserto fazias isto pegavas na garrafa arrancavas isto fora olha bem pensado e foi como não furavas e depois quanto muito tentavam zerar uma coisa da faceta boa bem pensado e ficava cheio de volor pois é tinhas de ver tudo o que o castro fez para quem só nos está a ouvir foi morder a parte baixa da garrafa mordias mas se estavas a morder o mais pequeno possível e se mordiasse de lado e se conseguisses para conseguiste ao menos controlar um bocado e se conseguisses furar de lado aqui assim mais de lado e ias a segurar a garrafa assim pois depende bro obviamente tu beberes tudo era criminal era ser criminal estavas a foder-te tu estás a ver porque ias só ser descoberto aqui a 4 dias e tu com um bocado de água consegues ainda 4 dias acho que é em possível no deserto está bem mas é que dá-te tempo e tentar fazer com que conseguisses tipo ter porque chove no deserto mas calhar que possas chover tipo mori estás a ver que consiga arranjas a forma de conseguires encher a água se chover até limpas com um jeitinho limpas volor estou a pensar mesmo tipo volor volor e que aquela merda não dá mesmo nem podes tocar naquilo se toques imagina o cuidado que tinhas que ter imagina isto estávamos os 3 no deserto todos fúditos os 3 agora já estamos os 3 todos fúditos e de repente eu já só tinha as cuecas na cabeça já tinha as cuecas na cabeça o rameiro era o mais inteligente até na cabeça eu precisava senão nossa senhora imagina tinhas água aqui e eu tirava-me desta garrafa cheia de água tu mesmo e aquela merda não podia tocar no volor porque se tocasse no volor contaminava a água ou seja imagina a puta do cuidado que tu tinhas que ter mano isto é tipo só trap tu tinhas mesmo que estava mesmo tipo mesmo todo nervoso e de repente e foder todo mano e ficava fodido morrias a água morrias e este caralho e pronto eu gostei deste exercício layers layers no deserto layers no deserto no deserto o que é? conforto é isso só uma coisa deste foi para o Patriot não é para ah então quem gostava de ter tipo há por cá pelas vistas mas muita gente gosta de NBA certo se gostassem de ter um episódio só de NBA exclusivo NBA basquete ou portuguesa NBA se quiserem com um dos mais lendários jornalistas com um dos mais lendários jornalistas portugueses qual deles? o que é de ganhar é o que se recusa a ser de Lisboa ó bro vamos falar vamos falar gente crescida bomba comentem bomba se quiserem exato uma conversa sobre NBA e se quiserem ouvir as nossas opiniões sobre a grande substituição e o e o aeroporto ou as novelas em redor do aeroporto fiquem para o Patreon ou subscrevam o Patreon comportem-se está a chitar isso achas que o ponto não sei achas que o observador faz bem em publicar aquele texto? faz ok achas que o observador faz bem em publicar o que vimos entretanto um esclarecimento distanciando-se da opinião não faz porque claramente é a banha da cobra porque este não é de longe o pior artículo do observador tu mantens genericamente a não ser que haja uma colonização por exemplo e uma colonização bárbara como a dos Estados Unidos ok em que tu erradicas a população autóctona porque se a população autóctona se for desenvolvendo vai desenvolver-se mais ou menos com as mesmas características menos perceptível ao longo do tempo ao longo de uma vida sim mas tu depois metes uma ponte há barcos há aviões há isto e aquilo pronto e vem muita gente mas continua a ser a minoria porque qual é que é a grande diferença agora? é que existem sistemas de classe e de privilégio e o que é que tu tens com educação acesso a cuidados de saúde a dinheiro no mundo contemporâneo tens menos filhos tipo eu não percebo como é que tu achas que tens privilégio sobre outra pessoa só porque tu nasceste dentro de um quadrado o teu quadrado está associado à tua cultura uma série de valores sim correto? correto e tu podes dizer aquilo que tu trazes esse é o argumento atenção este é o argumento xenófono mas não precisa de o ser em abstrato aquilo que tu trazes para o meu espaço que não é só físico é um espaço cultural também mas tu não consegues neste momento não consegues desassociar um espaço uma região física de uma região cultural de um pensamento neste espaço eu tenho os meus eu isto é um eu plural tenho os meus valores e aquilo que tu trazes eu não quero ok? e tu podes pensar ok isto é o que diz um racista eu não quero a tua religião no meu espaço mas isso é o que diz também um democrata quando que é onde está a ser invadido pelo ditador e defines a tua relação com o Deus dentro daquela mitologia sim uma mitologia mais reduzida do que a tua claro que pois as coisas criam mas é tipo ter um hobby bro opá eu percebo que não o respeites mas as pessoas sentem isso as pessoas sentem isso como aquilo que é a exceção da vida mas eu não consigo desculpa eu sei que há um melhor o meu não consigo respeitar não consigo respeitar a igreja não consigo respeitar nenhuma igreja mas eu sei que tu consegues eu gostava de conseguir não consigo acaso tu estás sempre a respeitar as outras pessoas é a mesma coisa respeitas as outras pessoas tu acreditas que não és uma pessoa emocional tu não consegues ver coisas boas nas outras coisas na igreja não és burro então não consigo diz-me uma coisa boa que a igreja fez ajudar não consegues ver com os teus pais sobre a tua mãe por exemplo os teus pais não são religiosos mano a minha mãe é boa pessoa não tem nada a ver com a religião não é por ser boa pessoa não é por ser boa pessoa não é por ser criada dentro da religião não consegues parar então se pegasses na minha mãe e pegasses e se eu pegasse a tua mãe ia meter-se numa favela de lagos ia ser uma pessoa completamente distaça não é isso pegas na minha mãe que teve esta religião e pegas noutra pessoa que em vez de ser a minha mãe era uma pessoa uma má pessoa é a mesma coisa como é que tu sabes onde é que veio a má pessoa é urgente estás subindo a maldade mas não sentes que é uma coisa que acalma a tua mãe suporta a tua mãe lhe dá tipo de certa forma algum sentido para ela viver a vida isso é fé está bem mas ela tem que manifestar a fé de uma forma e as coisas com que ela mais se identifica é um grupo com que ela mais se identifica